O que mais me importa quando falo do manga larga marchador E o que me faz ser amante e também um criador É seu temperamento, sua célia docilidade É por ser um cavalo de família que traz boas amizades Me sinto nas nuvens quando começo a cavalgar Minha fortaleza, meu reino encantado é agromaripar Se eu tenho na vida um amor sem limite que me incendeia É o meu achador, minha paixão que corre na veia Me sinto nas nuvens quando começo a cavalgar Minha fortaleza, meu reino encantado é agromaripar Se eu tenho na vida um amor sem limite que me incendeia É o meu achador, minha paixão que corre na veia